E um exemplo dessa capacidade de investimento dos alemães na economia brasileira é na área ambiental. O país anunciou 100 milhões de euros em nove iniciativas nos próximos dois anos. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima comentou a parceria no setor. A Alemanha vai investir 100 milhões de euros, ou cerca de 550 milhões de reais, em nove projetos de cooperação na área ambiental no Brasil ao longo de dois anos. O anúncio foi feito durante a viagem da Comitiva Brasileira a Berlim nesta terça-feira. Segundo a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, uma parte dos recursos será utilizada para estruturar planos de combate ao desmatamento em diferentes biomas, como o Pantanal e a Mata Atlântica. No início do governo, eu recebi a visita da ministra Schultz e ela da cooperação alemã, e ali tivemos o aporte de 35 milhões de euros. Agora são mais 30 milhões de euros que foram igualmente aportados, só que dessa vez para programas com todos os biomas brasileiros. O bioma Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampa, Pantanal, e também projetos que vão ser desenvolvidos em outras áreas de biodiversidade, além da Amazônia. Além disso, também projetos na ordem de 25 milhões de euros para restauração florestal, porque uma das formas de conseguirmos as nossas MDCs é fazendo planos de restauração florestal. Segundo a ministra, os novos acordos foram fechados depois de um trabalho intenso das equipes técnicas do Brasil e da Alemanha, e a cooperação entre os dois países será importante para dar início a projetos inovadores na área ambiental. O Brasil tem uma cooperação histórica com a Alemanha, uma relação que vai fazer 200 anos. Essa cooperação que vem desde o PPG-7 de forma muito intensa foi fundamental com projetos pilotos para o desenvolvimento de políticas públicas que depois ganharam escala nos governos do presidente Lula.